Ô gata, até fralda pra nadar tem? Tem, amor. Essa não deixa cheiona? Essa não deixa cheia, não vaza, tudo. Ele tá protegido. Pra piscina? Pra piscina. Rapaz, você tá toda equipada, até fralda pra piscina tem. E essa daqui é do Baby Shark. O que é o Baby Shark? Baby Shark, tchurururu, Baby Shark, tchurururu. Vai escutar isso todo dia, né? Todo dia, todo horror. É todo dia, toda hora? É. Baby Shark, Mommy Shark, tchurururu. Não, mas deixa pra hora então, amor. Nossa, porque essa música entra na cabeça, né? Meu Deus, entra na cabeça e não sai mais. É, entra. Eu vou ficar pensando. E aí vai entrar essas, vai entrar muitas. Muitas. Ele gosta. Olha lá, qual mais vai entrar? Sevegonha. Mariana, Mariana. Nossa, Mariana conta um. Não acessa aí, fica na cabeça. A Mariana entra mais. Mariana conta dois, né? Nossa, até chegar no dez. Vamos. Nossa.